Apesar das radicais mudanças sofridas ao longo dos anos, os bailes funk ainda são os grandes atrativos no cenário carioca, conseguindo reunir milhares de jovens nos finais de semana, regidos pelas produções e técnicas de inúmeros DJs. Independente das origens do funk, devidamente consagrado nos Estados Unidos, aqui no Brasil, dois DJs foram responsáveis pelo início dessa trajetória, cujo trabalho serviu de alusão para inúmeros profissionais do ramo. Ademir Lemos, que até então era discotecário de boate, juntamente com o radialista Newton Alvarenda Duarte, mais conhecido como Big Boy, realizaram os primeiros bailes na casa de show Canecão, no Rio de Janeiro, aos domingos, no começo dos anos 70. Esses eventos eram denominados bailes da pesada, atraindo um público de aproximadamente 4 mil pessoas, vindo de todos os pontos do Rio de Janeiro. As músicas executadas nos bailes da pesada eram bem atrativas. Tocava-se rock, pop, mas o estilo preferido era o som music de James Brown e demais cantores do gênero. Com o fim dos bailes da pesada no Canecão, uma vez que a casa resolveu abrir espaço para a MPB, a realização dessas festas foi transferida para os bairros do subúrbio, onde vários seguidores tomaram a iniciativa de montar suas próprias equipes de som, visando assim dar projeção ao que tínhamos de melhor nos lendários bailes da pesada, iniciados por Ademir Lemos e Big Boy. Vários foram os nomes das equipes de som que se multiplicaram nos bares dos subúrbios do Rio, impulsionados pelos trabalhos realizados por esses dois profissionais. Tínhamos Black Power, Soul Grand Prix, Atabaque, Equipe Petros, Curtissou de Mr. Funk Santos, Alma Negra, Equipe Modelo, Cashbox, o som acima do normal, Huracão 2000, Uma Mente Numa Boa, Dynamic Soul, Luizinho, Disque Jota e Soul, Apolui Som, entre outras. Além do surgimento desses equipamentos, tivemos vários nomes representativos em prol dessa verdadeira estrada musical, infelizmente desconhecidos pela mídia e pelos funkeiros de hoje. Mr. Funk Santos, Max Pell, B.C.E. Limar, Samuel, Funk Gil, Tony Minister, Cientista DJ, Tom Filó, Cidinho Cambalhota e vários profissionais, também ajudaram a fazer do funk original um dos ritmos mais dançantes nas suas três décadas de existência. Todos nós reconhecemos a essência do verdadeiro valor musical que esses profissionais nos proporcionaram. no final dos anos 70 e início dos anos 80, o som das discotecas fez com que muitas equipes migrassem para o novo ritmo. O som da disco music gerou uma avalanche de novos talentos. não havia ninguém mais quente no cenário da dança brasileira do que Lady Zoom. Seu maior sucesso, A Noite Vai Chegar, incendiava as pistas das discotecas. Outro grande sucesso, Hora de União, foi incluído na trilha sonora da novela Dancing Days, uma febre nacional na época. Ainda na década de 80, com o fim da disco music, os bairros cariocas são invadidos pelo estilo disco funk, alucinando milhares de adeptos do gênero, marcados pelas músicas de diversas bandas do estilo, tais como Midnight Star, Con Function, Camel e One Way. A Soul Grand Prix teve grande destaque no cenário do funk carioca, devido ao trabalho cultural no Clube Renascença, assim como a Cashbox no Clube Magnatis. O cenário musical dos bares do Rio de Janeiro ainda era mantido. A boa música prevalecia, novas equipes surgiam e os equipamentos não deixavam de acompanhar a evolução da tecnologia sonora. Pop Rio, Cashbox, Rocking Concerts, Furacão 2000, Crazy Music, Hollywood Discoteque, Cassino Disco Clube, Livio Som da Massa, Signos, Inflamação, Curtissom Rio, Peoples e muitas outras equipes, constituíram o maior arsenal sonoro que o mundo do verdadeiro funk pôde registrar. A trajetória do funk ainda é marcada pela presença de inúmeros MCs produzidos por vários DJs e equipamentos de som da época. Em meados de 1988, a sonoridade funk estava sumindo para dar lugar ao estilo musical mais eletrizante que tocou nos clubes do Rio de Janeiro, o Miami Bass. De maneira equivocada, o nome do ritmo não mudou. O que sobrou dessa transformação foram as batidas graves do Miami Bass, bastante utilizada nas produções atuais. Na fase áurea do funk, esse era um dos ritmos mais tocados nos bares. Esses eventos ficaram conhecidos como bares funks. O tempo passou e esses bares nunca deixaram de ser realizados, mas o ritmo tocado nas pistas mudou, e mudou muito. No caso específico dos cariocas, o Miami Bass teve a sua vida extinta em meados de 1995, dando espaço para as montagens musicais, onde os DJs utilizavam-se de forma constante dos samples e equipamentos mais sofisticados. O verdadeiro funk não pode ter sua história apagada por causa da desinformação propagada pela mídia, ou por DJs que não conhecem a verdadeira história musical. O autêntico funk é composto por vários protagonistas, e tudo, sem a menor margem de dúvida, começou com Admi Lemos e Big Boy. E tudo, sem a menor margem de dúvida, começou com Admi Lemos.